Olá gente tudo bom tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje como você já viu no título né eu vim falar sobre esses fãs que não tem limite porque fãs sem limite porque eu também sou assim gente não vim criticar a pessoa e não vim criticar as pessoas né eu vim dar minha opinião eu vim falar sobre o assunto que foi nesses últimos dias aí não me lembro se foi acho que foi no final de semana que Joelma foi fazer um show e uma fã sim uma fã invade o palco da Joelma né tenta pegar ela pelo pé né eu acho que não deu tempo dela se levantar e o segurança já vinha ela puxou pelo pé da Joelma e Joelma caiu se você não viu esse vídeo tem vídeo aqui no meu canal e eu vou botar aqui pra vocês e aí e aí E, gente, eu faço parte de dois grupos, né, no WhatsApp E que, gente, essa menina foi massacrada E eu acho que, assim, que foi massacrada, eu acho que por todos os fãs Um, eu, assim, eu não vi criticar ela, sabe Um, eu vim dar a minha opinião, como eu já falei Primeiro que, gente, eu, assim, entendo as duas partes, hein Entendo a parte da menina que subiu no palco e, sem querer, derrubou ela E pela parte dos fãs, porque hoje em dia, gente, Joelma Ela, depois do show, ela atende todos os fãs Mesmo que não seja no camarim, no hotel, ela sempre atende, sabe Hoje em dia, ela sempre atende qualquer show E eu sempre vejo notícias, sempre vejo fotos Aqui em Aracaju, ela atendeu Então, assim, como ela não tem mais aquela coisa Ai, meu Deus, eu tenho esse show aqui Por exemplo, eu tenho esse show no sábado Nessa cidade E eu vou ter outro show nessa mesma cidade, né E, tipo, em horário diferente Não tem isso É o único, exclusivo, nessa cidade Por isso que ela tem esse tempo Eu acho que, por isso que todos os fãs se revoltaram, né Ai, irresponsável, fãs não têm limites Então, assim, não sei se era o primeiro show dela Eu achei errado, né Porque, assim, Joelma, ela atende, gente Ela atende, é sensacional É um artista, sei lá, meu Deus Eu acho que é a única que todos os shows que ela vai Ela tem isso, se fazer, ela tem a foto Então, assim, muita gente fala Ai, meu Deus, que fãs têm limites Que isso não é fã Gente, sinceramente, eu não sei o que passou na cabeça dela, né E, assim, eu não posso dizer, assim, ai, ela não foi errada e também não foi certa, né Porque eu também nunca fui no show da Joelma Não sei como vai ser a minha reação Não sei se eu vou querer subir no palco, não sei Não sei como vai ser Por isso que eu falo, meu Deus, o primeiro show de Joelma Que eu fãs de Joelma, eu quero estar no palco do lado dela Já pra abraçar ela, né Então, assim, muita gente a criticou E, assim, eu não vejo como foi uma coisa Ai, foi uma coisa querendo, sabe Ai, meu Deus, ela fez querendo Muita gente falou que ela fez querendo E, assim, eu não acho que foi Pelo que eu vi no vídeo Quando ela subiu, vinham seguranças E eu acho que ela, com medo, né De segurança botar ela de volta pra lá Ela foi e puxou o pé da Joelma, né Abraçou meio que o pé de Joelma E ela veio ao chão de Joelma Quase derruba alguma dessa linda, né Mas, assim, gente A gente tem que se colocar nos dois lugares, né Joelma, né Com seu amor todo, ainda foi e abraçou ela, né Onde a gente falava Ai, meu Deus Se eu fosse Joelma, eu dava um murro Que a menina lá, Simone, sei lá Simone ou Simara Deu, né No fã Então, assim, ela foi e abraçou, né Mesmo depois da queda, né O segurança tentou A levantar a Joelma e o Joelma Não, calma, né Com aquele amor todo, né A banda ainda continuou tocando Então, assim, gente Eu sei que pra alguns fãs Revoltando Ai, derrubou minha diva Eu fiquei Meu Deus do céu Que louca Meu Deus do céu É muita vida louca ela, né Mas, assim Eu acho que ela não fez por mal, tá, gente Eu acho que na hora do desespero Eu acho que ela viu Seguranças vindo Ai, meu Deus Vou abraçar ela Porque eu acredito Eu se eu fosse fã E conseguir subir no palco E ver que os seguranças estão correndo atrás de você Meu Deus É a fazenda e qualquer coisa Pra topar, pra abraçar Pra chegar bem Gente, eu sempre gosto de ver os dois lados, né O lado do fã e o lado da menina Que eu acho que também era fã, né Gente, que tentou subir Que tentou fazer uma loucura Porque hoje Qual é o fã que não faz loucura? Muitos fãs da Joelma Já fizeram loucura, né Então, assim A gente não deve criticar A gente não deve falar Né Assim, eu tenho a minha opinião Nem por isso eu vou estar Ai, meu Deus Essa é a minha opinião Você tem que fazer do jeito que eu quero Não, porque cada um tem sua opinião Cada um vive sua vida Cada um tem seu jeito de pensar E esse é meu jeito de pensar Tô compartilhando aqui com vocês Mas se você não gostou da minha opinião Problema seu Essa é a minha E não tô Não tô mandando você Ter essa mesma opinião que eu Eu sei que hoje no mundo Tem muita gente que tem opiniões parecidas Que tem opiniões totalmente diferentes, né gente E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilhe E compartilha Deixa aqui no comentário O que você achou Dessa fã loucicita, né Dessa fã que derrubou joia Mas foi um baque Se ela tivesse batido a cabeça Em algum instrumento Menino ia ser pior, viu Então, um super beijo E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau